O que é o Senhor? E eu creio que Deus se agradou no nosso louvor, na nossa entrega. Se fosse esse o seu último culto, você acredita que você deu um louvor digno, irmãos? Se esse fosse o seu último culto, não é, né? Graças a Deus, não é. Mas se fosse, esse louvor que você prestou foi bom, agradável a Deus? Se entregou de coração? Pô, é bem, querido, nós precisamos nos entregar sempre, todos os cultos, cada um deles é uma dádiva. Pedir alguém que, por favor, acenda a luz e... Cadê os baróis? Segue aqui, por favor. Que escuro aqui na frente. Tem duas fileiras escuras. Isso. Aí a gravação sai prostitucada. Amém. Quem se preocupa tanto com a gravação? Olha só, queridos, muita gente na internet recebe a nossa palavra, né? Através do canal Visão do Rei. Pra vocês terem uma ideia, ontem, um dos nossos parceiros, aí o irmão Wagner, Hombos, lá nos Estados Unidos, tem um canal remanescente, foi tirado do ar pelo YouTube. O YouTube cancelou o canal dele. Ele estava falando contra o adventismo do sétimo dia, do qual ele saiu. Então, preste atenção, queridos. O que a gente fala aqui na internet causa reações, né? O nosso canal, ele deveria causar mais reações. Está observando o seguinte. Quando eu pregui aqui sobre o Natal Pagão, o nosso canal passou de 600 visualizações. É muita gente. Mas agora que eu falei sobre o Islã, está lá em 150 visualizações. Acho que ninguém quer saber do Islã. Mas que o assunto é tão incomum, em inglês, que as pessoas nem se interessam de assistir o vídeo, o estudo. Nós falamos aí do Anticristo Islã, né? Uma arte. Falamos do Jesus Cristo Islã. Algo tão fora da caixinha, irmãos. Então, vou fazer um pedido oficial a vocês. Prestem atenção, todas as minhas ovelhas. Eu queria que você reproduzisse o máximo o link desse vídeo. Porque as pessoas estão rejeitando esse assunto por ignorância. Alguns que viram esse estudo, colocaram o Resenha Lott. É um estudo maravilhoso. Importante. É importante. Porém, as pessoas não sabem o quanto é importante saber a escatologia do Islã. Que vai afetar o mundo todo. Então, como eles não sabem a importância, estou pedindo pessoalmente a cada um membro da igreja. Vá lá no Facebook, vá lá no Zap, onde o pastor coloca ali o link do vídeo e reproduza nas suas redes sociais. Vamos fazer esse vídeo viralizar um pouco mais. Está muito, muito baixa a visualização dele. E ele tem muita importância. Amém? Não é importante para mim, eu estou aparecendo. O assunto é importante. É importante. Então, vamos fazer isso se distribuir mais. Amém, poço? Eu queria que você aprenda sua Bíblia nessa noite em Atos 7, 38. Atos 7, 38. Continuando aquela série, ninguém diz, eu digo. Quando eu falo isso é porque vem lá, vem choco grosso, irmão. Ninguém está falando, eu falo. A autoridade que o senhor tem lindado. Ninguém diz, eu digo. Não tenha saudades das cebolas do Egito. É o tema de hoje. Não tenha saudades das cebolas do Egito. É um tema bastante interessante, né, irmão? Cebolas do Egito. Já sacou onde nós vamos? Mas está em Atos. Tem tudo a ver. Quer ver? Quem conseguiu achar o texto? Atos 7, 38. Isso é longo ou é longo hoje. Espero que não seja até porque eu vou fazer a oração no final. Mas, desde assim, a palavra que puder é igual exato com o pastor, não é? É este Moisés quem esteve na congregação no deserto. Com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais, o povo de Israel, o qual recebeu o quê, irmãos? Palavras vivas para nós transmitir. Verso 39. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram e no seu coração o que é a igreja? Voltaram para o Egito. Eu quero destacar essa última frase. No seu coração, no coração do povo de Israel, naquela época, debaixo da orientação de Moisés, recebendo palavras vivas, reveladas, Deus tirou Israel do Egito com mão forte, com poder, com sinais, com prodígios. Ainda assim, aquele povo, no seu coração, na mente de cada um, voltaram para o Egito. Então, eu quero falar nessa noite, irmãos, sobre essa questão de vocês jamais retroceder. Não podemos retroceder. Voltar para o Egito no coração é voltar para a escravidão. De onde saíram? O povo gemeu debaixo da escravidão do Egito. Deus tira ele do nevo deserto. Mas na ânsia de satisfazer as suas necessidades, eles preferiam voltar para a escravidão do que continuar a aventura com Deus para o deserto. Tem muito cristão que, infelizmente, no meio da caminhada, olha para trás. Começa a ficar olhando para o passado, em vez de mirar no propósito. E no seu coração, volta para o Egito. O Egito é uma simbologia clara do mundo, onde nós éramos escravos cristãos. O Egito, na verdade, toda a dinâmica de Israel, escravo do Egito, sendo liberto por um libertador, sendo conduzido pelo deserto e chegando na terra da promessa, é uma simbologia clara da carreira cristã. Nós também estamos presos na nossa condição anterior, em escravidão. Tivemos que ser libertos por um libertador e depois estamos sendo agora conduzidos para o deserto dessa vida até chegar na terra prometida, que é o reino. Até adentrar o reino. O paralelo é imediato, irmãos. O problema é que não estamos mais no Egito, na nossa condição anterior de escravo, no mundo, mas também ainda não chegamos no reino. Onde é que nós estamos, então, espiritualmente, irmãos? No deserto. E no deserto só tem duas formas de proceder. Ou caminha com Deus, ou morre no deserto. Só tem esses dois caminhos. Infelizmente, conhecemos tanta gente que caminhou em Cristo, mas hoje se encontra morto no deserto. Retrocedeu, olhou para trás, vacilou, tropeçou, caiu e morreu. Para continuarmos vitoriosos, temos que olhar para o alvo. Amém, queridos? Para dar substância histórica a essa passagem, que foi Estevão, narrando a história dos israelitas, para aqueles que queriam matá-lo, ele faz todo o retrospecto. Mas vamos no texto básico, que é números 11 e 4, irmãos. Vamos dar uma substância a esse fato. Números 11 e 4 e 5. Não são muitos textos hoje. Até aqui você entendeu o que Estevão estava na rampa? O problema é voltar no coração para a prisão, para o cativeiro. Números 11 e 4, queridos. Quantos acharam de galéia? Amém. Ló atrás. Lê, porque tem uma palavra diferente, logo no começo do versículo. Como é que está escrito aí, irmãos? E o populacho. O que é o populacho? É o povo. O povo aí, em pejorativo. É um povo misto. É um povo misturado. O populacho, que estava no meio deles, no meio de Israel. Israel, veio a ter que grande desejo do que, irmãos? Das comidas dos egípcios. Se eu contextualizar, a gente tem que avançar. Quando Israel saiu de dentro do Egito, Moisés conduziu mais de 1 milhão e meio de pessoas para fora do Egito. Muita gente, homens, mulheres, assim, as crianças, animais, gado. Muita coisa foi saindo de dentro do Egito. Só que alguns que acompanharam Israel, não eram da família judaica. Aproveitaram outros escravos, aproveitaram outros que estavam descontentes lá no Egito. E viram os sinais que Deus e Javé fez e resolveu sair junto com Israel. Esse povo aí que foi no embalo é o populacho. É essa mistura de gente. Só que eles têm desejo de voltar para o Egito. Por que eles desejavam no coração, irmãos? Comer. Necessidade básica. Comer. Comeram o quê? Diz o texto aí. Comeram as comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram Quem nos dará carne a comer? Verso 5 agora. Vamos ver aí. Isso aí é quando o povo deixou de entrar em Ganaã e teve que voltar para os 40 anos. Olha o que eles disseram. Verso 5, irmãos. Vamos lá. Lembrando-nos dos peixes. Olha, dos peixes. Que no Egito comíamos de graça. Mentira. Eles eram escravos. Chicote no lombo. Comia de graça o quê? Agora a pessoa quer uma coisa bem feita, né? Comíamos de graça. O que mais? Dos pepinos. Dos pelões. Dos alhos silvestres. Das cebolas e dos alhos. Está aí a chave do meu sermão. As cebolas do Egito. O povo, enquanto oprimido, com chicote no lombo, trabalhando incansável ali no sol, sendo torturado, agora que está livre de, eu preferia voltar para comer as cebolas, os alhos e os pepinos. Você não tem uma tendência, irmãos, de se acomodar naquilo que já está acostumado, mesmo que seja escravidão. Deus está guiando pela fé, por um deserto. Quem teve fé entrou. Quem não teve fé morreu no meio do caminho. Olha como é que o paralelo é pertinente. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Deus não tem prazer nos que voltam atrás. Eles voltaram atrás do seu coração. A lembrança deles era do cativeiro. Hebreus capítulo 10, verso 38, igreja. Hebreus 10, 38. Se o paralelo é pertinente e é, se a carreira cristã é uma travessia no deserto desse mundo, irmãos, nós temos que olhar para a promessa de Deus. Temos que continuar exultando o que Deus tem falado para nós. Você tem que continuar se alegrando com a promessa de que o reino de justiça e paz virá. E você entrará nesse reino. E você reinará com Jesus. Não pode perder isso de vista. Não pode perder a perspectiva de chegar. Se não retrocede. Se não começa a olhar para trás. Saudade de coisas que você fazia no mundo. que é o Egito simbolicamente. Hebreus 10, 38. Vamos lá, igreja. Todavia, o que? O meu justo. Viverá pela fé. Pela confiança. Pela confiança. E se retroceder. Nele não se compraz a minha alma. Por favor, abravarem em 2 Timóteo 4, 10. Vamos dar um exemplo. 2 Timóteo 4, 10. Deus não se agrada de quem retrocede. 2 Timóteo 4, 10. É fácil de achar um pouquinho antes de Hebreus. Quantos acharam? Olha que bom reclama. O apóstolo Paulo estava preso. E um dos seus colaboradores é citado aí pelo nome. Como aquele que retrocedeu. Vamos ler juntos? Porque delas... Tendo... Presta atenção nessa frase. Tendo amado o presente século. O presente tempo. O que ele fez? Me abandonou. Abandonou Paulo. E se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia. Tito para Dalmásio. Não é Tito que Tito e Crescente se perderam. Mas é destacado que temas... Ele olhou para a promessa do reino. Ele olhou para a proposta da fé. Mas ele olhou para a vida que ele podia ter no mundo. E ele olhou e avaliou. Eu prefiro viver bem agora do que a vida futura. Eu quero me dar bem agora. Eu quero ser feliz neste mundo tenebroso agora. É isso que significa que ele amou o presente século. Que se dá bem. Talvez enriquecer. Talvez prosperar. No mundo. Retrocedeu. Estávamos ontem aqui inaugurando a primeira... Né? A primeira leva de irmãos dos Arautos do Reino. Versão 2024. O Breiros. Eu falei para ele de um caso que é conhecido da igreja. Não vou citar o nome agora porque estão éticos. Está sendo gravado. Mas um fato, né? E os mais antigos vão lembrar que já estivemos, né? Eu e outros pastores lado a lado no Ministério Rio de Janeiro. Desses seis pastores que foram levantados pelo pastora Sérgio. Três sobrevivem de pé. Três já caíram. Um deles era especialista em expulsar demônio. Foi o que eu falei aqui para os irmãos ilustrando a vida real. Um deles, quando aparecia a questão de possessão demoníaca, era o primeiro a querer botar a mão expulsada à ordem, amarrar. Era um homem de fé. Ele andava do meu lado, era um dos mais próximos a mim naquela época. Vinte anos atrás, vinte e três anos atrás, pelo menos. Pouquinho lá, talvez. E esse homem fez muita missão ao meu lado. Era um rapaz jovem ainda, mas pastor, austero. Não se via nenhum comportamento errático, nem carnal. E ele tinha muita fé. Muita fé. Deus prosperou a obra desse pastor. Ele começou com dois casais. Lá em Itaguaí, é longe, irmãos. É longe aqui de Jacarepaguara. Itaguaí é longe. Nós saímos no sábado de carro, hein? Nós levávamos de carro até Itaguaí, para fazer a obra lá. Esse pastor prosperou a obra com dois casais. Transformou numa congregação de cinquenta membros. Alugou um espaço muito bom lá em Itaguaí. Chegamos a fazer culto lá com eles. A igreja aqui em Jacarepaguara foi para Itaguaí para fazer louvorzão lá. Esse pastor estava prosperando muito, fazendo sinais. Pessoas estavam sendo curadas, outra vez, nas mãos dele. E aí Deus colocou um câncer na garganta dele. E apareceu um câncer. E ele se rebelou contra Deus. Abandonou a igreja, abandonou a obra, voltou atrás. Depois abandonou a esposa, arranjou outra mulher que não era lícito e se perdeu. E lembro que a última pregação dele lá no Ministério Aida, ele pregou nesse texto de Hebreus. E deu no oceagrado de esquerdo sempre. Ele pregou isso. Ele pregou isso. E lembro de toda a parede. E ele se perdeu, se extraviou. Não aceitou o câncer. Ele estava curando ou aceitou que tivesse uma enfermidade nele. Deus não se agrada nos que retrocede. Amém? Não podemos olhar para trás. Só temos que manter nosso foco no alto. Nos alegrar na esperança. Esperança tem que ter algo forte no nosso coração. Para não desanimar, o que fazer? Contei um caso triste de alguém que foi do meu lado, guerreiro, e hoje está no mundo perdido. Embaraçado por um pecado de adultério. O que fazer para não desanimar? Cada um de nós enfrenta na sua jornada do deserto, dessa vida, dificuldades, enfermidades, lutas. O Diácono Júlio contou aqui agora a luta dele com a esposa sofrendo de câncer. E ele ficou um ano, mais de um ano, ele diz um ano, mas foi um ano e meio fora da casa do Senhor. Cuidando da esposa de outurnamente, como se fosse ali uma espécie de enfermeiro da esposa. Mas, nós brigamos, ele falou para o meu quintal, sou um vizinho. Eu chamei a atenção, Júlio, você tem que estar adorando o Senhor, na casa do Senhor. Eu sei da luta da sua esposa, mas não dá para deixar pelo menos umas duas horas para você adorar o Senhor. Uma hora ele explodiu comigo. Eu entendi o zero dele, pelo seu exposto. Claro, todos nós abarmos a nossa irmã, que em breve voltará com Jesus. Mas o fato é, que tem que eu falar, mas o Espírito Santo agir na mente dele. Para lembrá-lo que ele podia ir em outros lugares. Ele ia em outros lugares, ia no mercado, ia pagar a conta no banco. E em tudo quanto é lugar, se eu não conseguia vir na casa do Senhor. Era o único lugar que ele não conseguia vir na casa do Senhor. Para adorar, para estar em comunhão com seus irmãos, para ouvir palavras de fé, que o estimulassem mais à vitória daquela luta tão grande que estava vivendo com seu esposo. Até que o Espírito comeceu e ele começou a vir e voltar. Voltar, e voltar, e voltar, e glória a Deus. Está aí de pé, está caminhando. Não morrer no deserto, né? Continuar firme e caminhando para o homem. Amém, queridos? Temos que ter algumas, digamos assim, estratégias para não esmorecermos. Porque cada um de nós pode esmorecer no período da vida cristã. Começa as dificuldades, as lutas, as enfermidades, falta de dinheiro. Tem gente que não vê a causa do Senhor, eu sei, que é por causa de falta de dinheiro. Mas mesmo assim, irmãos, a gente pode tentar ajudar, mas no seu coração você tem que ter defesas contra a frieza, contra o esfriamento da sua fé, contra o desânimo. Desânimo é uma praga, pode fazê-lo desviar da fé. Para não desanimar, irmãos, vou dar algumas dicas, três dicas. Ok? Bem, já estamos chegando na metade do final já. O que eu preciso fazer para não desanimar? Confesse e glorifique a Deus pela palavra da promessa. É necessário falar da promessa. Sabe o que vai te fortalecer? Fale daquilo que você tem como esperança. Não guarde só na sua mente, proclame, fale, isso te fortalece. Romanos capítulo 4, verso 18. Confesse e glorifique a Deus pela palavra promessa. Se você se alegra com o fato de Deus ter te colocado na sua família real e te deu a promessa de um dia reinar com Jesus, é muito grande a promessa. Você tem que proclamar isso. O que me faz ter mais força e não esmorecer? O que me faz caminhar nesses 30 anos e jamais pensar em voltar atrás? É porque eu estou sempre falando da promessa. Como pregador, como professor, como ministrador do evangelho do reino, o evangelho do reino não sai da minha mente, do meu coração, da minha boca. Você deve fazer a mesma coisa. Confesse, confesse com os lábios, proclame, evangelize, declare. Qual é a sua esperança? Isso te fortalece. Vamos lá, Romanos capítulo 18. O apóstolo Paulo vai falar de Abraão. Abraão recebeu a promessa de um filho, depois já velho, né, ele e sua esposa. Abraão sabia que era um homem velho. O milagre não é que ele fosse, como é que eu vou dizer, fértil ou infértil. O milagre é que ele já estava muito abatido na sua carne. Ele não tinha condições de ter filhos. Nem ele, nem seu esposo estéreo. Seus homens reprodutores estavam gastos, velhos, inúteis. Isso era uma realidade. Mas Deus falou que ia ter um filho na sua velhice. Entre a realidade dos fatos, entre a circunstância que ele via e a promessa, ele se fortaleceu, irmãos. Declarando a promessa. Olha o que está aí. Romanos capítulo 18. Vamos ler? Até o verso 21. Vamos lá, igreja? Abraão... O que é igreja? Esperando contra a esperança. Essa frase é maravilhosa, irmãos. O que é esperar contra a esperança? Parece uma frase contraditória em si mesma. Um paradoxo. Está esperando, mas é contra a sua esperança. É porque tudo diz que não vai dar. Tudo diz que é impossível. Mas Deus falou que vai dar. Então você está lutando com a realidade e com a promessa. Esperando contra a esperança. Creio. Para vir a ser pai de muitas nações. Se cumpre fora dito. Assim será a sua descendência. Um velho que não podia se reproduzir, não tinha filhos. Mas Deus falou, você vai ser pai de multidões, de povos. Verso 19, igreja. E sem enfraquecer a fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido. Sendo já de 100 anos. E a idade avançada de Sara. Tudo contra. Tudo impossível. Na perspectiva humana. Verso 20, igreja. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Mas pela fé fez o quê? Se fortaleceu. Dando glória a Deus. Eu sei que eu não posso. É impossível. Meu corpo já está batido. Mas Deus disse que me dará filho. Eu sei que isso é verdade. Eu glorifico o meu Deus por isso. Essa declaração, irmão, né? Não é só uma confissão positiva de fé. É a maneira que ele teve de manter a fé em evidência do seu coração. É a maneira, é o meio de continuar crendo. Ele está declarando. Eu creio. Eu creio. Eu vou conseguir. Eu vou conquistar. Eu vou entrar no reino de Deus. Não importa a circunstância. Eu vou continuar firme naquilo que Deus prometeu. Tem que ser assim, queridos. Tudo para vocês. Uma chave de sabedoria para quando a sua fé der uma oscilada. Você fica mais enfraquecido, mais triste. Começa a pensar e olhar para trás. É interessante. Eu fico analisando, ser humano é tudo igual. Não há nenhuma novidade para Deus na face da terra. Tudo igual. Quando o crente fica fraco e se desvia, uma das primeiras coisas que ele faz é ouvir música mundana. É. Quando ele está na igreja esse esforço para ouvir só louvor. Mas quer ver o sintoma que a pessoa está fraca? Ela começa a botar lá Roberto Carlos, Wando, são antigão, né irmão? Começa a botar lá a música da Blitz. Lembra? Década de 80? Começa a botar a música do passado. Tem um, tem um, que eu fico de olho olhando por ele, só bota furacão dos ricos, irmão. Crente. Crente. Com saudade dos bailes. Estão olhando para o Egito, irmão. Você vê essas escandalizações que você é um pastor? Que bota lá, aposta lá, furacão do abril, os bailes, as dancinhas, tudo de lá. Está com saudade do espacinho de dança. Meu Deus do céu. Cebola do Egito. Furacão dos ricos. É cebola do Egito. Cebola mesmo. Cebola e alho. Jesus, que pimento. Não tem que adivinhar quem é não, que eu não vou falar nem amarrando, nem você me amarrando de cabeça para baixo para o nosso dia, eu não vou falar. Colocando palitinha nas minhas mães, eu não vou confessar quem é. É triste, querido. É sintoma. Tem que ver que a pessoa está fraca e começa a lembrar do passado das coisas que gostavam do mundo. Pede logo a referência de santidade. Vamos lá para a palavra de Deus. Romanos 4, você estava, né? Romanos 12, 12. Romanos 12, 12. Para não desanimar e perceberá o que fazer, confere-se e glorifique a Deus pela palavra da promessa. Romanos 12, 12. Quem está sempre proclamando o reino, quem está sempre exultando nisso, é muito mais difícil de enfraquecer. Romanos 12, 12, vamos lá? Quem lisa o texto aí? Reconsejado no quê? Na realidade que você está vivendo? Na esperança. É o que não está presente ainda na sua vida. é o futuro. Reconsejado e alegrar-se. Reconsejado na esperança. Seja paciente na tripulação. Na oração, perseverante. Amém, queridos? Amém. Tem que continuar orando, tem que continuar buscando, mas tem que continuar se alegrando na esperança. rolando de onde está somente o reino, o reino. Eu não quero saber o que está passando agora. Eu estou te olhando o reino. Isso te fortalece. É muito interessante. O ancião de dia vim levando bronca de mim aqui publicamente na IBD. Mas eu amo esse homem baiano ali. Eu tenho ele como pai. Amém, viu? Quando ele não vê eu fico triste na IBD. Mas olha só, queridos. Vou exaltar uma coisa maravilhosa nesse homem. Quantos anos tu está agora, Roberto? Pode. Vai falar não? Está com vergonha de quê? Quineto. Está quantos anos agora? Eu? Sete e quatro. Sete e quatro. Setenta e três anos. Não é o... Não é o... Não é o Abraão, né? Sem anos. Eu quase saio da casa do meu pai. É, pois é. Essas frases que eu queria planejar com os códigos públicos, né? Não, a aula saiu com setenta e cinco. Tá, tá, tá. Deixa eu te exaltar, Seja outro lado que de novo não estemos. Com setenta e três anos, alguém tem o ânimo de estudar ainda a palavra de Deus? Esse homem tem. Vou exaltar porque ele está comprando um livro após o outro de escatologia. Ele está estudando, comendo um livro após o outro. Um homem que está aposentado da sua carreira de professor o Tiago está solo quando ele faz andando de bicicleta e nadando na piscina. Mas ele, além de andar de bicicleta e andar de bicicleta e andar de piscina, ele lê um livro de escatologia após o outro. Está mais aplicado porque é muito mais jovem do que ele aqui nesse lugar. É isso que eu quero exaltar. Ele está colocando a esperança dele em evidência na mente dele. Obrigado, Senhor. Está trazendo a palavra sempre para a mente dele. Isso, por exemplo, ele já vem aqui nesse lugar. Vamos entender de uma vez? Amém! O elogio é esse. Quando você está sempre estimulando o seu coração somente, com a visão do reino, com as promessas, com o estudo da palavra, você não esmorece. Amém, poça? Essa é a primeira dica. Segunda, alegre-se na esperança, exulte na esperança. Confesse com os lábios e alegre-se, mesmo que não tenha ele nem ouvido. Começa a louvar. Eu creio. Coloque canções de louvor que falem da esperança. Tem tanta canção do reino agora bonita, o repertório dessa igreja é enorme. Tanta canção maravilhosa, antiga, nova. Sempre cante a sua esperança que Jesus vai voltar. Seu reino é sempre eterno. Cantamos aqui hoje. Você tem que cantar essas coisas, cantar essas coisas. Amém, poça? Abra lá em Hebreus capítulo 3, verso 6. Para exemplificar isso, já estamos chegando no final. Hebreus 3, 6. Se alegre, exulte na esperança. Que essa esperança traga alegria para o seu coração. Hebreus 3, 6, vamos lá? Cristo, porém, como filho em sua casa. Vamos ver se você está exultando. Vamos ver. Vou ler de novo. Cristo, porém, como filho em sua casa. A qual casa somos nós? Se isso não é grande para você, é grande mais para mim, irmãos. É alegria. Aqui está dizendo que eu faço parte da casa do Cristo, da família real de Deus. É grande demais. Eu nunca consegui ministrar o evangelho do reino com boca murcha. para todos vocês, mas eu falo muito mais alto como a promessa é maravilhosa. Eu destaco com a minha voz, eu aumento o tom, porque eu quero fazer o mundo espiritual ouvir. Eu creio nisso. eu faço parte da casa do Senhor Jesus do rei. Eu exalto isso. Isso me alegra e fortalece. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, aí tem uma condicional se guardarmos firme até o fim a ousadia e a insultação da esperança. É uma ousadia dizer eu vou reinar com Jesus e ser a ousada, irmão. Ser muito a ousada. Você falar isso publicamente, eu vou reinar com Jesus, ele vai descer no céu, ele vai arraigar esse céu, vai descer e eu vou estar com ele lá no monte de cão. Ser a ousada. Tanto mal um tempo que ninguém pensa nisso, não crê nisso, não prega isso. Você quer se fortalecer, irmão, que esmorecer, não retroceder, não olhar para trás para a segura do Egito? Tenha essa atitude ousada e se alegre no que o Senhor tem prometido. Amém, bom santo? Amém. Por último, olhe sempre para o Senhor Jesus e receba a graça. Jesus é o que nos impede de afundar. É a graça, irmão. É a graça, irmão. Tem um esforço nosso, mas que o Senhor não fosse conosco. Nenhum de nós conseguiria. Abre por último a Hebreus 12.1. Hebreus 12.1. Você está no Hebreus 3.6. Avança para Hebreus 12.1 e assim eu termino. Para demonstrar essa questão de olhar firme para Jesus, vou lançar a mão do fato de um homem ter andado sobre a água como se fosse chão sólido. Além de Jesus, o apóstolo Pedro. amém? Se existe um ser humano que andou sobre as águas desse mundo além de Jesus foi Pedro. E somente Pedro. Ninguém mais repetiu esse feito em toda a história humana. Mas quem andou, andou. Ele recebeu uma palavra. Ele falou, eu quero. Eu quero ir até andar com o Senhor que está andando na água e desafiando a gravidade. Eu quero. Jesus disse, vem! Jesus estava falando de endosso. Ah é? Ele sai do barco e mexe o pensão na água e a água está dura. Hã? Deu passos sobre uma água dura. Uma água que o pé dele não afundava como se fosse assoalho. Recebeu o endosso e andou. Olhando para Jesus no que Jesus falou. manteve-se sobre o milagre. Mas, olhando para a tempestade, aí quando ele tira o olho de Jesus, ele estava mirando Jesus, irmão. Olhando para o Senhor ali. O ponto focal dele era Jesus. E a palavra que saiu dos lábios de Jesus. Isso possibilitou ele dar sobre a fé. Pela fé. Mas, em algum momento, estava ventando muito, devia estar reanquejando também, ele olhou para o lado, olhou para a tempestade, de aérea. Tirou o olho. De olho não, por que tirar? O que aconteceu com o Pedrão? Afundou. Pelo simples fato de tirar os olhos de Jesus. Não pode olhar para um lado, nem para o outro, nem para circunstâncias, nem para o vento, nem para o terremoto, para a guerra, terceira guerra mundial. Isso não importa. Você tem que estar com os olhos espíritos na pessoa do rei de Jesus Cristo. Ele é a nossa força. Ele é a garantia de que você vai sobreviver. E se quiser morrer, você estará, pronto. Acabou. Olha para Jesus. Nós aqui viemos para adorá-lo, para ter como um com ele. Sai da sua casa e lhe acelerar para adorar. Foi a melhor dessa sua vida. Tenha um toço do Senhor. Abriu aí em igreja 12, para terminar. 2 de 1 até o verso 2. Eu gostaria que a igreja toda lê essa, amém? Vamos fazer o seguinte, fio de pé a igreja para esse último texto. Depois dele nós vamos orar e já já estaremos saindo do nosso mar. Mas todos entenderam a palavra dessa noite, a proposta dessa noite? Não tenha saudades das cebolas do Egito. Não olhe para as coisas do mundo com saudade. Não olhe para trás. Mantenha seu coração no Senhor, na promessa do Senhor, no reino do Senhor. Publique isso com seus lábios. Coloque a caramba na sua rede social. A sua fé tem ousadia. Isso te fortalece. Vamos fazer o que o pastor pediu. Viraliza aquele estudo lá sobre o anticristo islâmico. O mundo não conhece isso. O mundo ocidental não conhece isso, irmão. nem só as igrejas com o mundo aqui, não. O mundo ocidental ninguém conhece isso. É uma coisa que o povo ignora. Vamos trabalhar com ousadia. Vamos lá? Hebranus 12,1 igreja. Com isso termina. Vamos lá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que eternamente nos assedia, morramos com perseverança a carreira que está proposta. olhando que a igreja firmemente para o apoiador e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da equilomínia e está sentado a testa no trono de Deus. Amém, com o santo? Todos aqui na cabeça dão um forte aplauso ao Senhor. Mais forte, que mesmo. E é para o homem para eles. Graças ao Senhor. A palavra ensina. A palavra é clara. olhando firmemente. Não tire os olhos de Jesus. Pela fé, né, irmãos? Entramos tudo e dizem pela fé. Ninguém jamais aqui com o Senhor de fato. Mas pela fé mantenha a sua mente e o seu coração focado no Mestre, no Rei Jesus, no Salvador. Porque Ele mesmo usou esse artifício. O mesmo texto diz que Ele não levou em conta a vergonha da cruz por causa da glória que lhe estava proposta. Perceba, o próprio Senhor Jesus, Ele não olhava para as circunstâncias momentâneas. Ele olhava lá para frente. Quando passasse da cruz, a glória seria dele novamente. Ele assumiria a sua glória. É a mesma coisa que eu preguei desde o começo dessa mensagem. Na caminhada, olha lá para frente. Olha lá para frente. Começa a se imaginar dentro do ganho do já, irmão. fora desse sistema que nós estamos vendo hoje. Você consegue imaginar? Você consegue se imaginar viajando lá para Jerusalém? A Jerusalém reconstruída, emberezada, aquele Jerusalém que vai estar no trono do Senhor Jesus? Você consegue imaginar você já com vestes brancas? Hã, irmãos? Corpo imortal que não sofre mais nada? Você consegue imaginar uma tiara de olho na sua cabeça? A coroa da justiça que você vai receber? Consegue imaginar? Feche seus olhos aí por um instante. Vamos fazer um exercício de fé e imaginação. Tenta se imaginar, querido. Tenta guardar essa imagem na sua mente. Você vendo o próprio Senhor Jesus glorificado na terra. tenta imaginar como é o ser ascendente dele. A sua cabeça cheia de coroas. O Senhor Jesus majestoso, poderoso, olhando para você, falando com você, servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, entra no gozo do Senhor. Vinde, né? Tomar posse. Você consegue imaginar esse reino de glória, esse reino que restaura tudo sobre a terra, até os animais. Você consegue imaginar as noções viradorais de Jesus em Jerusalém. Todas as noções da terra sobreviventes, coloque-se a imagem na sua mente e usa ela a teu favor quando a tua fé esmorecer. Amém, meus irmãos? Pode abrir os olhos, queridos. pastor, eu dou a vocês toda a sabedoria que o Pai me dá. Tudo que ele me ensina, eu ensino a vocês. Amém? Para que você sobreviva a pressão. Ao que vencer, vai ser confirmado todas as coisas. Eu quero chegar lá. Amém! Não há por mão da minha coroa. A minha é minha, a tua é tua. Eu tenho certeza que a nossa coroa é sob medida. cada um tem a cabeça de um tamanho diferente, né irmão? É, é verdade. A minha é minha, cabe na minha cabeça, não vai caber na sua, nem na, vai ficar sobrando é uma coisa das cabecinhas aí. A minha é do tamanho da minha cabeça aqui, preparada para mim. Amém? Isso mantém meu coração forte. Vamos pedir a Deus graça nesse final. Depois eu vou fazer a expedição, a expedição de formação. Eu quero que ao falarem os pedidos alguns sacerdotes imediatamente absorvam esse pedido. Amém? Pai Santo, louvado seja o teu nome. Bom, estamos aqui na tua presença como igreja. Bom, estamos saindo de casa, Senhor, para te adorar, para prestar culto. Como o teu céu falou, não viemos assistir um culto, nós viemos te dar um culto. E te pedimos, Deus, que tu recebas do começo até o fim dessa reunião tudo o que te ofertamos nessa hora. Tchau. Tchau. Tchau.